Boa tarde, vou dar início ao nosso seminário em conservação e reabilitação por testemunho adicional. Agradeço-lhe já a todos a vossa presença, agradeço-lhe particularmente aos oradores desta tarde. Este seminário tem como principal objetivo divulgar e tentar fazer uma pequena discussão à volta das boas práticas na intervenção que é feita no património. E nós vamos então começar pela primeira apresentação que será a cargo do ANGP do Lança. O ANGP do Lança vai depois fazer também toda a administração. Neste momento os nossos convidados vão ficar na plateia e depois, à medida que vão ver as suas intervenções, virão para este lado. Mais uma vez então, agradeço a todos. Não é a mim que me quero falar, portanto vou passar já a palavra ao ANGP do Lança e à sua intervenção. Eu vou aqui focar, basicamente, dois casos de estudo. Sendo a principal, a relevância é focar, como primeiro, a importância de diagnosticar antes de fazer uma intervenção e depois que muitas vezes nós podemos fazer o diagnóstico e o diagnóstico pode concluir que não é necessário fazer nada. Mas é importante diagnosticar antes de fazer uma intervenção, em particular sobre o património arco-terno. Só que um salário foi um curto texto, em que nós temos regulamentação, mas muitas vezes a regulamentação não é aplicável, porque é aplicável a si e a construção nova e não uma intervenção de adaptação. Em termos estruturais, nós baseamos uma recomendação de económicos para a análise, conservação e o resultado estrutural do património arco-terno. Ou seja, não existe legislação, mas existem algumas recomendações, algumas cartas de património que nós podemos seguir. Se quisermos depois, por exemplo, aplicar a regulamentação de comuns aerocólicos à área de adaptação, nós podemos fazê-lo, mas tem de ser de uma forma muito calculosa, em particular, relativamente aos fatores de segurança. Vou-vos apresentar aqui um caso de estudo, que foi a intervenção sobre a muralha nascente de Castro e Maria. Foi feita em parceria com o OZ, no caso, exatamente, de aeronolias, e com parceria com a Universidade do Minho, na área do diagnóstico estrutural, ou seja, análise cística. Só aqui uma pequena utilização do troço do troço que foi avaliado. O troço que nós estamos aqui a tratar é este troço em Aero, e depois existe o resto do muralha que foi intervencionada posteriormente. É todo este troço que vocês têm aqui. Algumas imagens para fazer a caracterização só do visual da muralha. Nós temos aqui a muralha em Aero. Temos aqui a zona onde houve um desmoronamento, e temos aqui algumas fendas de maio na direção da zona onde houve esse desmoronamento. as moito são pessoas e eu cheguei a r sang nieuwe 아주 a varão Obrigado.